Olá minhas virtuosas, olá titinhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida, não é mesmo? Como vocês estão, espero que vocês estejam bem, por aqui se resfriando, não, se resfriando não, tá amarrado, se recuperando do resfriado, né? Hoje é terça-feira, gente, que dia? Dia 26 de março, gente, o que é isso que tá acontecendo? Me contem minhas virtuosas desse meu Brasil e fora do Brasil. Gente, eu não vi esse mês de março passar, eu sei que ainda não passou, ainda temos alguns dias, temos cinco dias, né? Mas assim, gente, sinceramente, do fundo do meu coração, que mês que passou rápido, rápido mesmo, já estamos aí quase que Páscoa, né, gente? Falta alguns dias aí pra Páscoa já, nossa, gente, sério, passou muito rápido. Não gravei nada pra vocês agora, é meio-dia e trinta e cinco. Daqui a pouco meu povo tá todo em casa, né, já eles chegam da escola, próximo aí da uma hora, eu tô com eles em casa, e aí um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais pra frente, o marido chega. E eu disse, não, eu vou iniciar esse vídeo com minhas virtuosas, mas não mostrei rotina da manhã, porque terça-feira, se não tem faxina cômodo, vocês já sabem. É tudo muito simples aqui em casa, né? A ordem, e eu tô lavando roupa. E aí, gente, eu tirei a manhã pra dar uma descansada no corpo mesmo, pra gente conseguir se recuperar, porque resfriado e gripe tem muito a ver com repouso, né, com repousar. Então, agora pela manhã eu fiz isso, graças a Deus, eu tô me sentindo melhor. Agora, na parte da tarde, eu vou com o marido, gente, no bazar bem grande que tem aqui na minha cidade, bem grande, é o maior bazar aqui da minha cidade, vou tá dando uma olhadinha nas coisinhas de Páscoa, né, pra eles, e vou tá levando vocês junto, tá bom? Então, por isso que eu não tô mostrando rotina da casa, hoje eu vou mostrar um pouquinho, é, um pouquinho diferente, assim, né, pra ir variando, pra ir variando, mas eu mostro o que vai acontecendo, eu não fico inventando muita coisa, não, gente, tipo assim, vou ir lá, vou ir lá em tal bazar só pra fazer conteúdo de vídeo, vamos dizer assim. Eu vou ir, se eu tenho que ir mesmo, se eu tenho que comprar alguma coisa, né, aí eu já aproveito e mostro pra vocês, mas se não, a gente acaba mostrando nossa rotina bem real mesmo, aqui é uma rotina, né, realzona de uma família grande. É, mas que acaba mostrando meu dia a dia mesmo, tá bom, mas virtuosa? O Levi Zucco tá aqui, nesse momento tá só Levi, Manuela e eu em casa, mas daqui a pouco a casa já fica preenchida de pessoas novamente, né? E aí eu não vou nem mostrar meu almoço também, porque acaba, deixa eu mostrar pra vocês. Acaba que eu tenho arroz pronto, eu tenho moranga pronta, eu tenho feijão pronto, vou colocar pra higienizar a salada e vou fazer um guisadinho, então vai ser esse meu almoço. Mas aí depois, na parte da tarde, eu vou mostrando tudo que a gente vai fazendo pra vocês, vou compartilhando. Então, todas as novas que estão chegando agora no canal, sejam todas muito bem-vindas, né? Se inscreve, aperta nesse botão, se esse botão de se inscrever aí tá, inscreva-se, se inscreve, minha virtuosa, aperta no botão, vem fazer parte dessa família, vá nessa virtuosa do lar, uma família grande, mas muito real, né? E aí eu compartilho aqui com vocês o nosso dia a dia. Me segue no Instagram também e bora pra mais um vídeo. Me segue no Instagram também e bora pra mais um vídeo. Me segue no Instagram também. Me segue no Instagram também e bora pra mais um vídeo. Me segue no Instagram também e bora pra mais um vídeo. Depois só temos que pegar o papel celofone, né? Tá bom, né? Eu não sei não, só acho que cabe mais pra aqui Tu acha? Vê, vê então E aí eu vou pegar as coisinhas pra fazer a cestinha deles, gente Essa aqui é a maiorzinha? Essa, de trás Essa é Será que ela não cede? Vamos ver a gente, olha aqui, ó É, cabe bastante coisa, né? Essa aqui, eu acho que cabe bastante coisa Vamos levar essa aqui então, grandona Quanto é que tá essa aqui? Pois é, aqui a menor tá R$2,99 Pegamos ali, gente Esses aqui a gente pegou também Ó que pai, aqui tem diferente, ó, tem brigadeiro Peguei o ao leite pra eles Qual que nós pegamos pra eles? Esse? Olha as caixinhas, vai, esse bagulho também, ó Ai, que amorzinho, ó Ai, derretendo já, que pecado, pai Olha Bonitinho também, né? 150 gramas de chocolate, vem aqui, amor Quase um ovo? Quase um ovo Que na verdade o ovo é Ai, é só pra eles ganharem dinheiro mesmo Porque o que mais tem chocolate Não, né? Olha só, gente, o tamanho desse bazar Aqui, olha ali O tanto de cesto Olha o tanto de tapete Olha esse bem rosão aqui, amor Ah, meu Deus O tanto Olha que já estão preparando o inverno aqui no sul As meias, ó, amor É as mantas Olha o tanto de manta, pai Quando chegar no inverno Bem mais caro, com certeza Ainda tá baratinho Isso aqui é vida Aqui no sul Meu Deus Isso aqui vale a pena Vim pegar, pai, já Isso aqui é até pra dormir É gostoso No inverno Olha ali, gente Tanto de pote Tô atrás de mais doce Vê se encontro Pote Pote, pote, pote Posto de pote Muito Olha aqui É muita coisa de plástico, né Ok, pai É Ah, que amorzinho As coisinhas de tomar Sopinha, gente Ó As garrafinhas Que amor Tudo que é coisa de casa, gente Olha Força de forminha As forminhas de silicone Tem uma muito boa Ai, olha que lindo R$119,90 Olha que bonito, gente Nossa, que lindo Muito lindo Hã Força de forma de pudim De coisa ali De tudo que é Nossa Difícil não encontrar uma forma aqui Difícil As pizza Bá Eu acho que essa parte aqui é toda alumínio Bá Ai, olha que amor Tomou um leite quente? É Ou é aqui no sul mesmo Que tudo enferruja Agora não Já vai começar a época de De umidade Daqui a pouquinho, gente Mofa Tudo Enferruja Térmicas Ah, isso aqui Isso aqui é muito bom Quando falta o gás, ó Ai, tem a chaleirinha Mas não falta chimarrão Não falta café Olha a pipoqueira, amor Que linda É Que linda Quanto tá? Vamos ver, gente Ah, não tem o valor ali Mas ela tá tão bonita Tá bonitona, né? Tá bem linda Eu acho Olha que baratinha R$25,00 Ela é bem fininha Nossa, olha aqui, gente Tanto de frigideira Nossa, mas não tem o tamanho Daquela que a minha que eu comprei Eu comprei A minha é enorme Essa panquequinha, eu acho Aham E o ovo, né? E o ovo também Aham Ah, que lindo Minha bandeja é dessa daqui Olha só Estalheres Ai, que amor Pra carregar, né? Tipo, aqui é o que carrega Assim, faculdade também Olha o porta-tempero Que enorme Aqueles ali pequenininhos Também Esse daqui É aquele que o imã Gruda na geladeira Legal, né? Bom quando a geladeira É pertinho, né? Do fogão Gente, eu disse pro marido Você esqueceu que agora Nós temos uma bebezita de novo Pra cuidar dos cabelites dela Vou pegar pra Manuela Olha que lindo Pras meninas esse aqui Olha só, gente Aqui é tudo de madeirinha Sabe? Essa parte toda de madeira Aí tem tudo Que vocês possam imaginar A petisqueira, ó Antes era tão caro, né? Agora, olha só Por R$14,99, ó Quer fazer uma mesinha bonitinha? Sabe? Tem Esse aqui eu já tive, gente É lindo Mas aqui no sul Eu fiz de tudo Cuidei E mesmo assim Mofou Aí essa parte aqui É toda de térmica, ó Olha aqui Tá vendo que é mais Dessa térmica aqui? Porque essa que é térmica aqui Ela é maravilhosa Tipo, ela dura anos E ela é uma das melhores térmicas E aí como a gente Toma muito chimarrão Aqui no sul, né? Nossa, ela é muito Muito, muito boa mesmo E aí tem todas As outras aqui, ó Olha aqui também As bombas, ó, gente Pros chimarrão E olha o tanto de cuia Que lindos Olha De chimarrão também Pegar balinha assim Pra botar na cestinha Dos pequenininhos também, ó E aqui, gente Tá botando bastante música Mas, ó Aqui tem bastante marshmallows Tá vendo? E uma parte só de salgadinhos, ó Tá vendo? Muitos salgadinhos, ó E olha as caixinhas de Trento também, ó E as caixinhas fechadas dos Trentos Olha que legal Ó, 24,80 Caixinha fechada Tá vendo? Aí são as caixinhas fechadinhas Mas eu acho que é o mini O mini Trento, eu acredito Deixa eu ver um salgadinho Que eu disse que eu ia levar pro Levi Ia levar pro Levi, gente Um salgadinho Que ele queria porque queria vir junto Acostumou a sair junto com a gente agora? Ele queria porque queria vir A gente teve que convencer ele a ficar lá Ah, e essa aqui é tão gostosa Essa? Todas delas é boa De churrasco A de cebola É muito gostosa Não sei se é a mesma do miropã, né? Mas ela é tão boa, né? Ela é muito, muito, muito gostosa E pra cá, gente Que tem mais gostosuras ainda Rapadura Nossa, que coisa boa Olha aqui Balinhas E pra cá, gente Deixa eu ver o que que tem Eu peguei, eu acho Que que eu peguei pra eles Acho que eu peguei um desses aqui pra eles Ah, peguei sim Balinhas Deixa eu pegar esse aqui, ó Pra colocar ali na cestinha Eu não vou poder mostrar pra vocês hoje, né, gente? Porque Vou ter que chegar escondendo essas coisas já Pra gente poder montar escondido Ai, que delícia Gente, eu sou apaixonada Eu já falei pra vocês, né? Que eu sou apaixonada por bala Mas, vã, eu não vejo você comendo Porque eu não compro Porque senão, se eu comprasse Eu vivia comendo Eu sou apaixonada por bala Nossa, eu sou Vou botar essa daqui também, ó Ah, mas eu acho que não tem aqui Essa aqui só Tipo assim, só que é a jujuba, é E aqui é de vidro já, ó, gente Ó Bonito esse aqui Tô aqui, gente, com uma balinha na mão Esse aqui, eu comprei aqui o meu, ó Desse aqui Amei Uso um monte Chaleira, difusor Não tá com muitas taças diferentes hoje Às vezes tem umas coisas bem diferentes Ah, esse aqui é taça de vidro Pra sorvete, olha Bonita, né? Aí, vamos ver as canecas, gente Quem ama caneca aí? Eu amo canecas Olha as canecas As canecadas Essa branca tá bonita, ó Tá bem bonita Esse design delas E as que a gente tem lá em casa também As transparentes, ó Ai, os nossos pratinhos aqui, ó Esse aqui é muito bom, gente Muito sério Ó Eles tem as com boquinha Que amor Que amor Ai, eles tem as canecas também, ó Ó Ai, que legal Vou vir buscar as canecas pra nós Nossa Que legal E aqui, gente Ai, que jogo lindo Olha, de xícara Olha os pratos Olha esse aqui R$19,90 cada uma R$19,90 esse aqui também Ai, olha esse aqui Que bonito Ai, esse aqui dá pra fazer o jogo com esse aqui, ó, gente R$15,00 cada prato, ó Ai, lindo Olha aqui Nossa Só não dá pra comer feijão Porque o marido come Come assim, ó Em prato fundo, assim Ai, olha esse aqui, amor Nossa, esse aqui pra tomar um sopão mesmo, né Ele é bem fundo Um pirão de feijão Olha, eles tem um joguinho, gente Olha que lindo Azul Nossa, lindo, lindo, lindo Ai, o verde também tá lindo Nossa, eles têm bastante louça aqui, gente Muita, muita louça mesmo Gente, olha que linda A garrafa da A minha branca Que eles têm cinza E tem a rosa Nossa, linda pra caramba Muito linda E aí eles têm tudo isso aqui de material escolar Muito material escolar Muito mesmo, ó Passar assim pra vocês verem Que eu já tô louca pra ir pra casa Que eu amamentei a Manuela Mas o tempo passa tão rápido Já vou pegar uma cola aqui pro senhor Davi Que o Davi já tá sem cola, gente Deixa eu pegar aqui Uma colinha pra ele Aqui estou eu, ó, gente Olha aqui, ó O Davi tem uma dessas aqui, ó E a rodinha, gente Já tem que trocar a roda Ó, aqui tá 300 reais 300 reais É a mesma rodinha, ó Acho, pai Gasta muito, gente A rodinha dele Mas o Davi tem que ser assim É muito material escolar Pra ele carregar a mochila Nas costas Muito, muito, muito Não tem como Olha que linda essa visão daqui, gente Muito organizadinho Olha que bonito Sempre que eu vejo essas plantas É? Parece o que eu me lembro Se me quero É? Ai, pra pet Tem tudo que é coisinha também, ó Tem um monte de roupinha Mas olha que bonito Bem organizadinho Mas vamos embora, gente Vamos lá pagar Vamos ver quanto é que vai dar Esse montante Gente, enfim Nós não vamos poder mostrar pra vocês, né Vamos ter que ver só na Páscoa mesmo Mas olha só A gente gastou Deu 300 reais, gente A Páscoa deles Foi desculpado que deu Muito em conta Compramos muita coisinha Vocês vão ver depois Na sexta deles Nossa, vai ser recheadinha Nossa, vai ser recheadinha As meninas É a surpresa Que eu não posso falar Porque elas vão ver esse vídeo É o ovinho É, é É o ovinho deles Deu certinho Aí pegamos chocolate de gramado Do ovo E o resto pegamos E o resto pegamos as marquinhas que eles gostam Trento Balinhas Balinhas Vários chocolatinhos Batom 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 Valeu a pena Valeu a pena Eu só não sei se essa aqui vai ficar Gente, vai ser pequena Essa que eu vou levar pra dentro Mas é bastante coisa Aí a gente vai deixar por enquanto aqui Tá tudo aqui Mas acho que vai estar sim É, né Aí a gente monta No sábado Ai, gente Eu amo montar Sexta Não, hoje de noite A gente já tira daqui, amor Botando na geladeira? Aham Hoje de noite A gente já tira daqui Aí botamos bem fechada Na geladeira Os guris quase não abre Nem nota ali a parte de baixo De repente vamos pegar uma Se tiver uma sacola Da tacadão Grandona ali Vamos ver Então é isso, gente Vamos entrar com o povo Fechou Vamos entrar com o povo Vou pegar esse aqui, ó Tá Isso Conseguimos, gente Que coisa boa Agora a gente vai fazer Umas pegadinhas Pros menores, né Mais pro Levi Agora eu vou ver Como é que tá meu povo aqui Ó, gente Que eu posso mostrar agora, né Uma balinha Dessa aqui azedinha Um salgadinho Que eles amam Aí um pra cada um de nós, ó Que a gente vai comer agora Nossa sobremesa Vou passar um cafezinho Peguei pro meu cabelo Olha aqui, gente Pra dona Manoela Misericórdia E uma pastinha pro Davi E uma colinha pro Davi Eita glória, gente Cheguei Vesguinha por um café Ai, já é Seis e pouca Vou fazer o vídeo agora Pra postar pra vocês E eu tava sem café Tomei café só de manhã Como assim, gente Mas como assim A marido saiu pra buscar Uns pãozinhos Pro café janta Eu vim correndo Passar um cafezinho E agora meu momento Mimo hoje Tá que tá abençoado Olha aqui Soca o latinho Cafezinho Esse aqui é pra que Eu vou entregar ela ali Que ela tá com a Manuzinha No colo Ai, que delícia, gente Quem ama treanto, gente Todos os treantos São bons Pode dizer Sabe o que eu fico imaginando? Fico imaginando fora do país Quem mora fora do país Me fala aí Deve ter uma variedade, gente Porque é igual a Aquela bolachinha A Oreo, né Que tem um monte de Oreo Diferente Que não tem aqui no Brasil Acho que é Portugal Tem, né Estados Unidos E eu fico imaginando Esse chocolatinho Estrento assim Deve ter uma variedade Que a gente não tem também Aqui, né Conta aí pra nós Aqui embaixo Delícia Cafezinho, gente Sem açúcar Claro, né E um chocolatinho Vai ser meu momento mimo Tem que tirar O seu momento mimo, hein Delícia Já estou aqui Na função Fazendo Eu provei a fumaça Quando eu Abri aqui Hambúrguer, gente Com o nosso café janta Quem vai estar querendo Hambúrguer das gurias Só Hambúrguer das gurias É Hambúrguer Nossa, gente 15 reais É dado, né Yasmin Onde é que se compra Um hambúrguer 20 pilas 20 dool Nota-se que vocês notaram Que elas não compram Um hambúrguer, né Porque não sabe nem O valor do hambúrguer Misericórdia Há muito tempo Que o hambúrguer Não é 15 reais Yasmin Mas nós vai ser Tamo no chima Quem é que está tomando Não, o paparismo Aqui, esqueci Eu Quem é que está no chico Aí eu botei em duas frigideiras Gente, pra quê? Pra coisa ficar o quê? Agilizada, né Ficar mais rapidinho Manuzinha tá Manuzinha tá caindo de sono Caindo de soninho É, você É, eu vou botar um quesinho Em cima aqui, frente deles Marisa trouxe um pãozinho Vai ser o nosso café janta, gente Café barra janta Cheiro de pão daqui, Yasmin Cheiro de pão de queijo, Davi Mas daí eu não sei o que tá acontecendo Eita, glória Eita, glória, gente Vai ficar bom Ó Botei queijinho Botei nessa daqui também Não sei como ficar ruim, né Já vou desligar pra não ter perigo de queimar Aí o queijinho já derrete Yasmin tá montando a mesinha Manuela tá ali Olha ali, gente Tá mais pra lá do que pra cá Ela já tá querendo se entregar numa soneca E vamos que vamos, gente Aí a gente toma um cafezinho janta Poupa em quem vai lavar a louça Poupa em quem vai... Gente, já teve um ratinho aqui, olha Foi tudo, né? Tem ratinhos aí na sua casa? Foi tudo, né? Foi eu mesmo Ah, olha só Bilisquei A mãe sempre... Não como o pão que eu bilisquei Não Não como o pão que eu bilisquei Eu me nego a comer o pão que eu mesma bilisquei Não mesmo, amor E ainda queria jogar tudo no bote Eu não Eu disse se elas têm algum ratinho na sua casa Aqui em casa o ratinho sou eu Olha ali, gente Derretidinho Eita, glória Vou botar já nos pratinhos direto E aí a gente monta Ai, ovo Vão querer ovos? Ai, não Não? Salada? Salada tem lava? Não, não tem que lavar É só temperar Aqui esquecer Aqui esquecer Ó, gente Os pãozinhos vão te parecer um ratinho Mas tem mais pão aqui, ó E por que tem doce aqui? Porque às vezes eles querem comer o salgado E depois o doce Queijo, presunto Os bifinhos Saladinha Suco, refrisinho Pera Pera aí o que? Um hambúrguer com queijo Pra você comer com pãozinho Queijo? Isso Claro que sim É uma delícia Você ama queijo? Ué Quem é que me pediu agora ali uma fatia de queijo pra comer? Quem é? Quem é que me pediu uma fatia de queijo? Você, né? Você Bora lá, gente Vem, Davi Zoco Agora é esse pão Vem, Davi Zoco Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mais um dia aqui na casinha. Vou compartilhar com vocês, gente. Um pouquinho dessa nossa manhã agora, né? Pra complementar o nosso vlog aí. Tô aqui com o Manoel. Parece que tá... Mas ela tá bem, gente. Tá nesse cantinho aqui. Deixa eu colocar a roupa de cama que tá limpa aqui. Roupa de do marido, né? Que saiu de manhã e já tô ali. Eu vou trocar a roupa de cama. Roupa de cama do meu cronograma de limpeza. A gente funciona muito bem na terça, né? Trocar a roupa de cama. Mas ontem, se vocês acompanharam o último vlog, eu lavei muita roupa. E aí eu sempre gosto de não ter assim muita, muita roupa pra lavar. Porque eu estendo lá fora e é nos varalzinhos de chão, né? E aí então eu gosto assim, não. Não ter assim tanta roupa pra lavar. E aí trocar minha roupa de cama. Eu digo, ah, então tá bom. Como teve muita, passo pra quarta-feira. Pra ser pra hoje. Então, trocar a roupa de cama. E lavar a roupa de cama. Aí eu vou lavar as roupas de cama na parte da tarde. Que eu tô lavando umas roupinhas agora de manhã. Só que aí não é muita roupa. Logo eu coloco lá, já seca. E eu começo a estender as minhas roupas de cama, né? Então é isso. Aí eu vou colocar vocês aqui. E ela já tá enjoando, gente. Já tá querendo o quê, gente? Já tá querendo sair dali, né? Eu tinha até separado uma roupinha pra me colocar hoje. Mas aí de manhã tava tão fresquinho, gente. Aí eu coloquei esse conjunto, que é uma calça. E uma blusinha, né? É lá da Shein. Muitas de vocês tão me pedindo cupom de desconto da Shein. Eu... Chegou comprinhas pra mim da Shein. Que a gente acabou fazendo. Eu vou gravar em algum vlog pra vocês. E vou fazer alguns videozinhos lá no Instagram também, tá? Então me segue lá no Instagram, gente. Que a gente faz uns videozinhos aí. A Yasmin faz. A Kelzinha faz. E eu acabo postando lá pra vocês. Mas a gente tem cupom de desconto. O cupom de desconto é esse aqui, ó. Vanessa Virtuosa do Lar 10, tá? Tem cupom de desconto na Shein, sim. Tá bom, meus vitorios? E esse conjuntinho, por um acaso, é de lar. Se vocês colocarem assim... Vanessa Virtuosa do Lar Shein. Aparece vários vídeos que eu fiz gravando pra vocês aqui coisinhas da Shein, né? Às vezes tem uma roupinha ou outra que vocês se interessam, tá? Mas qualquer coisa... Eu queria tanto aquele... Às vezes eu encontro o link de alguma coisinha. E aí eu passo pra vocês. Só que é tudo mais fácil lá no Instagram, gente. Sabe? Lá no Instagram eu consigo responder vocês mais rápido do que aqui no YouTube. Opa! Ontem mesmo aqui no YouTube, eu tirei um tempo e comecei a ler as mensagens de vocês, né? E aí aquilo que era perguntinha, eu respondi, mas dos últimos vídeos, né, gente? Diferente, assim, de vários canais. Aqui a gente tem vídeo praticamente todos os dias. E aí o que acontece? Acumula muito comentário. Mas eu... Dos últimos vídeos eu dei coraçãozinho, eu respondi. Então não desistam de mim, tá, gente? Continua comentando. Vou tentar não deixar mais acumular comentários. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, vamos lá. Mãe vai botar você, ó. Mãe vai botar você, ó. Olha quem acabou dormindo, Tizias. Olha quem acabou dormindo. Dormeceu. Coloquei agora, a gente comecei a lavar roupa de cama. E lá fora já tá as roupas todas estendidinhas. Num sol assim pra secar tão bom. Pra secar tão bom essas roupas. Hoje, a tarde, agora, gente, eu vou fazer a progre no meu cabelo. Que já tá vencendo a progressiva. Aí quero ver se eu tiro um tempinho hoje a tarde pra fazer a progressiva. Dar uma cortada no meu cabelo. Sabe que é eu mesma que faço. Tirar as pontas do meu cabelo se eu não tiver que sair, né, gente? Se eu tiver que sair, aí já era. Já é o Brasil, diz o outro. Porque eu trabalho com o YouTube agora na parte da tarde, né? A pré-edição do vídeo. Enfim, fazer as coisas todas pro canal. E por isso que eu tento, assim, conta da maior parte das coisas dentro do meu cronograma, né? De manhã. Geralmente eu deixo mais continuação de roupa na parte da tarde, sabe? Lá, gente, pra gente poder iniciar o almoço, né? Mas tá um tempo muito gostoso, gente. Tô gostando muito dessa temperatura. E aí, gente, eu troquei a roupa de cama. Coloquei essa roupa de cama romântica, que nem eu digo. Eu amo essas capinhas de almofada. Eu não tenho mais link delas. Eu comprei na Shopee, sabe? Mas eu amo, 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 amo. Se tivesse outros personagens, eu ia comprar. De outros personagens. Que eu acho uma fofura, gente. Aí coloquei esse aqui. Esse aqui eu também comprei na Shopee. Esses dias eu até encontrei o link e consegui dar lá no direct pra Virtuosa lá do Instagram. E aí eu já tinha limpado aqui o guarda-roupa por fora essa semana, né, gente? Agora eu vou colocar ela aqui. E aí aqui, ó, passei só um paninho molhadinho. Que hoje era dia só passar um paninho úmido, assim, correndinho. E aí tirei o tapete pra lavar. Então eu vou deixar o tapete lavadinho, limpinho também, pra colocar cesta. O tapete limpinho aqui. Ai, mas tá bem gostoso, tá bem cheiroso. Coloquei aquele nosso cheirinho da Comfort, sabe? É tão gostoso aquele ali, gente. Aquele sim eu consigo pegar link pra vocês. Eu coloquei link aqui embaixo. Aquele eu compro na Amazon. Ai, deixa um cheirinho assim tão delicioso. Ai, tá uma sensação bem gostosa, bem fresquinho. Que que é isso? Oi, gente. Vocês acreditam que chegou o cartão de débito do Avisoco? Mas tu tá muito assim, hein? O mercado pago não tem nada. A Kelzinha pediu um cartãozinho pra ele. Ai, galera, agora eu tenho débito, ó. Porque ele vai juntando a mesadinha dele, né? Da semana. E agora ele tem o quê? Na própria conta dele. Na própria continha. A Kelzinha faz tudo separadinho e fez uma continha pra ele. Daí ela pediu um cartãozinho dele. Ele pode pagar no débito agora, né, filha? Sim, a família... Ah, quando ele, né, for no... Sim, isso, é mais fácil de levar. Verdade, filha. Essa minha advogada, ela pensa em tudo, gente. Então tá bom. Olha como é que é diferente. Ah, vamos morrer. A mãe vai fazer agora. O que que acabou de acontecer aqui? Roupas de cama, vou tirar daqui, ó. Depois a gente estender. Roupas de cama já, ó, gente. Batidinha, cheirosa, né? Que esse daure misericórdia. O cheiro dele invade a casa, né? Eu nem falei pra vocês porque Dona Benção tava, que tava, que tava, que tava, que tava, né, gente? E ela faz um escândalo. Mas eu reclamo. Jamais. Aí, eu não podia falar com vocês, mas eu coloquei coxa de frango aqui pra assar, sabe? Peguei um quilo de coxa de frango que tinha ali no pacote, aí temperei. E... Coloquei pra assar aqui. Então a gente teve mais uns 25 minutos dela aqui. E aí, enquanto isso, ó, aqui, gente, eu tenho o guisadinho que sobrou de ontem. E aqui um pouquinho de carne de panela que eu fiz também. Então, colocamos aqui porque a gente não desperdiço. Eu vou pegar essa carninha, vou cortar ela mais miudinha. Junto com esse guisadinho aqui, vai virar uma macarronada. Vou dar uma mexidinha já aqui, ó. Vai virar uma massinha, ó. Que a Elzinha trouxe. Eu não tinha mais macarrão em casa. E aí, a Elzinha trouxe esse aqui, ó. Pegou no mercadinho ali pra nós, ó. E aí eu coloquei o pacote todo aqui, gente, porque vai ser a nossa principal fonte de proteína, de carboidrato, né? Então aí eu vou fazer um molho com esse guisadinho aqui e vai vir pra esse macarrão. Pra complementar também a nossa proteína, né? Aqui eu já tenho tomate, alface, repolho. Só falta mesmo botar um salzinho e um vinagre nem mexer. Mas já tá aqui. Prontinho, né? Aqui pra fazer o macarrão tem um queijinho aqui que eu vou colocar depois no macarrão. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer depois, tá? Mas tá tudo assim, ó. Andando. Aí eu já vou fazendo assim pra não deixar muita coisa acumulada pra quem for lavar a louça, né? Deixa eu aproveitar e falar pra vocês. Porque no Instagram, gente, eu já liberei uma promoção hoje no Instagram. Então se você quiser saber da promoção, quiser saber link e tudo mais, vai lá no Instagram e me chama no privado, né? Olha os stories. Fiz bastante stories hoje lá pra vocês. E qualquer dúvida, você me chama no privado lá do Instagram. A gente conversa. Pela primeira vez, gente. Isso nunca aconteceu. É a primeira vez. Desde que eu tô na empresa e conversando com as outras meninas, é a primeira vez que a Fashion Gold faz isso mesmo, né? Vocês sabem que o cronograma da Fashion Gold, gente, é o melhor cronograma capilar do Brasil, assim. Porque ele é completo, né? Ele vem as três bisnaguinhas. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. E aqui ele vem nessa lata bem linda. E aí ele vem... Se você compra o cronograma completo, né? Vem assim, ó, gente. Aqui ele vem explicando. Mas ele vem aqui o QR Code, ó. Aí você aproxima o seu telefone aqui, né? E lá vem explicando tudo sobre o cronograma. É bem legal. E também te ajudando a ver, assim, como é melhor... Qual a melhor forma de você fazer o seu cronograma capilar mediante a necessidade que tá o seu cabelo. Então é muito legal. Então eu tenho aqui embaixo o link do cronograma com um bom desconto. Do cronograma completo. Que ele vem as três bisnaguinhas. É maravilhoso. Gente, a gente... Dona de casa, isso aqui é uma mão na roda. Por quê? Porque primeiro é uma bisnaguinha, ó. Ele tem ação em três segundos. Se for uma ação condicionante, né? Condicionador. Agora, se você quiser como tratamento, aí é dez minutinhos, tá? Ó. Você não precisa colocar em potinho. Coloca direto na sua mão. Isso aqui é uma maravilha. E ele vem os três passos. Esse aqui é o passo dois. Esse aqui é o passo um. Esse aqui é o passo três. Porque ele é o cronograma completo mesmo, tá? É nutrição, reconstrução e hidratação. Pela primeira vez, a Fashion Gold separou pra você ter a oportunidade de adquirir eles separadinhos, tá? Bisnaguinha por bisnaguinha. É... 79 ou 79,90 cada bisnaguinha. Eu vou deixar aqui pra vocês um banlezinho. Você pode parcelar. É... 79,90 com o meu link, né, gente? Eu não sei qual é o valor fora do link. Já com o link como desconto. E ele também fez assim, ó. Fez bisnaguinha. Você pode escolher a bisnaguinha se você quer hidratação, se você quer reconstrução, se você quer a nutrição, tá? Com o melhor shampoo pra tratamento, gente. Que é esse aqui, sem dúvida nenhuma. Que é o shampoo que ele foi desenvolvido mesmo pra usar junto com as etapas do cronograma capilar. Então, aí você pode fazer assim o combozinho também. Deixar aqui um banlezinho também de como que fica. Lá, hoje, eu até mostrei pra vocês, fiz um banner. E expliquei pra vocês qual o cabelo que precisa de nutrição. Qual o cabelo que precisa de uma reconstrução. Qual o cabelo que precisa de uma hidratação, sabe? Ajudando vocês lá. Então, se vocês quiserem, me seguem lá no Instagram. Tá? Os stories ainda hoje lá. E qualquer coisa me chama também no direct. Eu não sei até quando vai durar essa promoção. Porque sempre que eles fazem lançamento, promoção vai muito, 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 muito rápido. Aqui embaixo tem aquilo que eu digo pra vocês, tá? Tem a progressiva de 500, meio quilo, né? E também é de 300. Ótimo pra quem quer experimentar teu primeiro contato com a Fashion Gold. Todo mundo já sabe que a Fashion Gold é muito boa, né, gente? Mas, se você quiser teu primeiro contato, quiser começar com a progressiva de 300 gramas, tem aqui embaixo. Ela é pelo meu link. Eu acho que ela tá saindo 159. Você faz sua progressiva em casa, gente. E ainda pode usar ela pra potencializar os seus cremes de hidratação. Eu ensino tudo lá no Instagram. Tem videozinhos lá eu ensinando. Ó, melhor óleo de mirra. Tá aqui embaixo também o link. O cabelinho do Levi, hoje mesmo lá no Instagram, foi uma sensação que eu mostrei o cabelinho dele. E eu ativei com o nosso living. Junto com o óleo de mirra. Ficou bem separadinho os cachinhos e bem brilosinho. Então, tem tudo lá. As coisinhas que eu indico pra vocês. Esse aqui, ó. Meu Deus. É uma máscara maravilhosa de hidratação. Que vem com kit pós-progressiva. Então, esses aqui, tá tudo aqui embaixo já. Tá bom? Os links deles com o desconto. Você compra pelo meu link. Já tem o desconto. Vou ser abençoada com um bom desconto. E você me abençoa também. Porque assim, eu consigo continuar dentro da empresa, né? E é isso. Então, se você quiser sobre essa promoção de hoje, que tá bem boa. Lá no Instagram. Tá bom, minhas virtuosas? Que aí, se não, eu vou encher de link aqui embaixo. Fica muito confuso, né? Tá o cheirinho já de franco pela casa. Já começa a bater fome. Terminando aqui, gente. Agora de misturar, ó. Fiz o molhinho com aquela carne que eu mostrei pra vocês. Tá vendo? Ó, filhote. E aí, gente. Eu dei uma fritadinha no molho. E agora eu fico aqui misturando pra até ficar toda assim. Ela pegar toda. Porque, já falei pra vocês, né? Eles gostam de macarrão de massa, né? Independente de qual tipo for. Que fique assim. O molhinho todo nela. Mas não fique aguado. Vamos dizer assim. Só pra vocês não entenderem. Eles gostam assim. Que ela fique sequinha. Sabe? O meu frango já vai apitar ali. Que vai desligar, gente. Aí eu vou colocar aqui ele mesmo. Acho que fica fácil de montar. Vai comer só a massinha? Não vai comer franguinho? Não. Aí eu vou colocar aqui, gente. Uma parte, ó. Vou colocar assim uma parte. E aí, agora aqui, gente. Agora aqui, gente. Eu vou colocar o queijinho. Eu vou cortar assim. Só pra... Na hora que puxar, sabe? Se não, acaba que... Na hora de puxar, puxa todo aquele queijo. Às vezes gruda com os outros. Tem quem fique sem queijo. Queijinho assim. Ó, gente. Colocar assim. E ó a conversa aiada da Manuela. No fundo, ó. Delícia, queijo. E aí, agora eu vou colocar... Na outra parte do macarrão. Ó, gente. Exagerei no macarrão. Não me exagere no macarrão. Hã? Olha aqui. Olha aqui o bom de macarrão. Misérico. Olha aqui, Yasmin. Sai, tira essas mãozinhas daí, abençoada. Nossa. Ficou muito bom? Que delícia, mamãe. Que delícia. Essas mãozinhas abençoadas. Aí, agora, gente. Eu vou vir com... Queijinho ralado. Já pitou ali meu forno do frango que já tá assado. Já vou tirar o frango dali, gente. Quem for da mesa... É a quero. Vai. Bom, tá a mesa, gente. Olha aí, gente. Olha aí, gente. E agora eu vou tirar o frango dali. Que delícia. Vem assim e tira as mãos abençoadas. Olha a mão abençoada aí. Outra mão abençoada. Olha aí, gente. Vocês iriam almoçar conosco? O que vocês acham? Olha, e dá pra vocês virem. Porque, ó, tem macarrão pra bastante. Tem macarrão pra visita junto aqui. Ficou assim. O nosso franguinho. Eu vou deixar aqui, gente. Porque senão os meninos se queimam, sabe? Com esse prato. E aí tá aqui, ó. Franguinho. E a salada mista. Vai ser esse o nosso almoço. As meninas provaram. Levi provou. Só o Davi que não provou ainda. Disseram que tá muito gostoso. Que Deus abençoe aí sempre tua mesa, minha virtuosa. Que nunca falte o alimento sobre ela. Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama muito vocês. E nós também. Tchau, Dito. E tchau.